Os milicianos controlam os eleitores dessas regiões? Tem algum tipo de controle de informação privilegiada? Sim, é um controle muito detalhado, muito fino. Eles sabem aonde as pessoas votam, o número de título eleitor e a sessão onde votam. E vão controlar a partir daí as votações que eles vendem para os políticos que pagam a eles nessa região. Apenas aqueles políticos fazem campanha naquele lugar e ali vai ser feita a votação para eles. Você falou dos políticos que defenderam as milícias quando elas surgiram, da CPI. Um deputado federal fez a defesa das milícias no Congresso Nacional. Quer atacar o miliciano, que o miliciano passou a ser um símbolo da maldade pior do que os traficantes. Tem miliciano lá que não tem nada a ver com gatonete, com venda de gás. Ele está, como ele ganha R$ 850 por mês, que é quanto ganha um soldado da PM ou do bombeiro. Ele tem a sua própria arma e na sua comunidade organizou a sua segurança. Nada a ver com milícia ou exploração de gatonete ou venda de gás ou transporte alternativo também. Então, seu presidente... Além dessa declaração que ficou histórica, a família Bolsonaro também foi criticada porque o Flávio 01, né? O senador Flávio Bolsonaro, o 01, condecorou um miliciano e empregou parentes de milicianos. Eu não quero singularizar nem na família Bolsonaro, nem na Maia, eu quero pensar no pensamento político e social. Essa prática hoje ainda é considerada normal? Sim, isso tem se ampliado cada vez mais. É uma relação familiar, íntima, particular, pessoal, que essa forma de poder elabora e estabelece. Ela acredita numa estrutura que vai ser controlada a partir dessas relações e ela vai se ampliando. E são relações de poder mesmo, de comunicação entre eles. Isso é muito forte. Continua e não vejo até agora nada que possa impedir que continue. Continua e não vejo até agora.